Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. Quinta-feira nós estamos... Hoje viemos a Mafra, um dos nossos passeios culturais das férias. Acabamos agora de chegar. Vamos agora ao Palácio Nacional de Mafra. Quer dizer, antes tenho que ir tomar um café porque estou cheia de sono. Ah, este cabelo está ao máximo. Até antes. Está ao máximo. Vamos ali à zona do centro, que é para ver se tomo um cafezinho para acordar. Né, Vitinho? Tchau. 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 já estamos em casa já chegamos do nosso passeio gostei muito de conhecer o palácio acho que eu nunca tinha ido, se fui foi em pequena naqueles passeios que se fazem escolares, pelo menos antigamente faziam agora não sei se continuam a fazer eu não me lembro da Constância ter ido, por exemplo ao Palácio Nacional de Máfra ao Palácio de Máfra não sei não me lembro nada disso, no meu tempo nós íamos quem é da década de 70, 80 se houver aqui alguém da década dos dinossauros comenta aqui se se lembra de ter ido ao Palácio Nacional de Máfra eu devo ter ido sinceramente não me lembro mas devo ter ido pagamos 16 euros pelos dois podia ter deixado para o domingo porque ao domingo não se paga mas nós estamos de férias e eu não vou deixar de ir a um sítio que já há muito tempo que queria ir por causa de não pagar pronto, neste caso 16 euros depois é assim deixamos para mais tarde e mais tarde não se vai e então pronto já ficou foram 16 euros também não se perdeu nada é cultura e nós às vezes gastamos o dinheiro noutras coisas que não me valem nada a pena e que não nos preenche que não nos ensina nada e neste caso não é uma coisa que vai ficar para sempre e é isso aproveitamos também para depois ir de dar uma volta ali pelas redondezas há lá um jardim enorme vocês não podem ver o jardim é enorme eu já me esqueci do nome do jardim mas está aqui nas gravações com certeza vai aparecer mas o jardim é enorme 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 muito verde muita vegetação árvores seculares com certeza porque eram enormes havia lá árvores enormes com troncos deste tamanho e aquilo fez-me tão bem à cabeça fez-me tão bem à cabeça eu gosto muito de ir ao norte o norte faz-me bem por causa do verde faz-me imensa falta eu sinto imensa falta da vegetação de estar em ambientes com bastante vegetação e então como não vou ao norte tão cedo não prevejo que vá ao norte tão cedo para mim foi um bálsamo adorei aconselho o palácio é enorme nós não vimos tudo porque a parte da basílica estava interdita porque havia lá um recital qualquer e então a parte da basílica estava interdita mas pronto foi muito giro há lá compartimentos digamos no palácio que me surpreenderam pela positiva porque aquilo tem uma a mala que é assim mala de enfermaria mais religiosa e nós fomos conhecendo esses pequenos recalhos muito muito giro não é um palácio que tenha muita ornamentação aquilo é muito muito giro aconselho recomendo porque é cultura e nós temos que abraçar aquilo que é nosso que é nacional e que se calhar os estrangeiros dão mais valor do que nós damos aqui o braço já me dói fiquei sem câmara entretanto por isso é que deixei de gravar lá no palácio porque entretanto fiquei sem câmara o telemóvel também não tinha grande bateria e então eu parei com as filmagens depois retomei mas enfim eu gosto mais de filmar com a minha câmara do que propriamente com o telemóvel porque com o telemóvel é isto eu fico com os braços adormentos entretanto também passamos pela pelo Pinho Doce compramos algumas coisinhas que me faziam falta cá em casa e agora vou comer qualquer coisa está a me acontecer ontem como fomos aos pastelinhos de Belém ontem como fomos aos pastelinhos de Belém pá mas eu não quero comer pastéis de Belém agora são sete e meia já sei já sei o que vou comer vou comer uma coisa que eu adoro adoro pãozinho pãezinhos de queijo adoro bem eu tenho que vos pousar onde é que eu vos vou pousar oh céus olha como está onde é que eu vos vou pousar eu não tenho um sítio para pousar vocês bem será que estão baqueiros eu espero que não caia bem estão aqui os pãezinhos queijo que eu adoro e vou pôr os pãezinhos no microondas e nós lá quando chegamos fomos a uma não sei se fica tão bem não me parece não me parece ah esta luz aqui deixa-me ver nós lá fomos quando chegamos fomos à pastelaria a uma pastelaria pequenita que é o faradinho e comemos um faradinho pedimos um faradinho que é para comer o doce da terra é muito bom é assim são doces conventuais basicamente é açúcar gemas de ovo e tinha amêndoa muito açúcar super doce eu já não gosto de doces muito doces não aprecio o meu organismo não não aprecia muito mas são bons são bons são doces conventuais são assim são doces mesmo são muito doces mas é bom aquilo é assim eu pensei que fosse assim uma coisa mais elaborada se bem que eu vi lá uns chinos aquilo que pareciam os chinos lá dos lá da do convento tinha o formato tinha o formato dos chinos era maiorzinho castanho eu não sei qual é que é o recheio tenho que ir ver qual é que é o recheio não trouxe porque nós fomos a Sintra compramos travesseiros fomos onde é que fomos mais? fomos a Belém compramos pastéis de Belém eu acho que é dos a mais não é? e então eu resolvi não trazer numa outra oportunidade que se vá a Mafra depois experimenta-se agora não porque agora está bom e assim portanto hoje este foi o nosso dia praticamente é assim eu gosto do pãozinho de queijo assim fluffy bem bem mãozinho assim mãozinho mas com a massa aquela massa que estica uau bolas adoro mas estes eu compro no pão doce mas estes já não eram do dia foi o Vitor que comprou ele sabe que eu gosto e então trouxe já deve ter tido para aí a semana passada mas estes não eram frescos na altura quando ele comprou o Vitor o Vitor e então mesmo que é cedo fica assim um bocado para risco Eu adoro pão de feijos, sou mesmo, humm Eu não sei, acho que não tenho assim mais nada para partilhar convosco no dia 12 Este vídeo vai ficar por aqui E vemos no vídeo da manhã ou depois, não sei Espero bem que vocês tenham gostado Este vídeo vai ficar por aqui Vou-me despedir Não se esqueçam, aqueles que não são inscritos ainda no canal e que costumam ver aqui os vídeos no canal Por favor, não se esqueçam de se inscrever Porque vão ajudar o canal a crescer Deem o vosso like se gostam deste tipo de conteúdo Partilhem Vemo-nos no próximo vídeo Até lá Beijos Tchau